Os primeiros reflexos do saidão, terror e pânico em Vicente Pires. Dupla de criminosos, liberada pela justiça, rouba carros, atropela pedestre e ainda faz uma família refém. Foi um Deus nos acuda. A sua atenção na reportagem de Maíra Guedes. A sequência de crimes começou aqui nessa rua, rua 7 de Vicente Pires, um pouco mais acima de onde nós estamos. Os bandidos chegaram juntos e abordaram a mulher que estava dentro do carro, aguardando o marido. No banco de trás havia filha de 12 anos e um bebê de cola. Os bandidos não perceberam, num primeiro momento, que havia essas duas crianças dentro do veículo. A mãe, assustada com a abordagem, com a agressividade desses dois homens que estavam armados, ela acabou reagindo. E aí os bandidos ficaram mais nervosos. O marido que estava no comércio percebeu toda a movimentação e também foi até o carro. Ele reagiu e foi quando foi atingido por um disparo. Nesse tempo, a filha de 12 anos, percebendo toda a situação, ela conseguiu rapidamente retirar a irmã da cadeirinha do carro. E os bandidos, então, fugiram nesse veículo. Vieram aqui por essa rua em alta velocidade. No meio do caminho, atropelaram um homem próximo a uma academia. Esse homem ficou no chão, ferido. E os bandidos seguiram em fuga. Nesse tempo, a polícia já estava atrás desses bandidos. E desesperados com a perseguição, eles desceram aqui em alta velocidade. Uma pista, ó, que é uma descida. E eles acabaram batendo, então, em cinco veículos que passavam por aqui. Dentre eles, um caminhão. Esse caminhão acabou vazando óleo, óleo que se espalhou aqui pela pista. Os bombeiros colocaram serragem. E a gente percebe que esse material, esse produto ainda está aqui na pista. Um material que foi usado justamente para evitar novos acidentes. Percebendo, então, que a confusão estava aqui nessa rua, os bandidos desceram do carro. Porque a polícia foi avistada por eles. E correndo, eles seguiram até um pouco mais abaixo. E conseguiram pular o muro do condomínio. E lá dentro fizeram novos reféns. Foi coincidência, ela abriu a porta. Aí eles invadiram, renderam todo mundo de casa, a secretária. As ameaças foram sofridas pela esposa de Pablo, que por 20 minutos ficou sob a mira de uma arma dentro da própria casa. Em um condomínio fechado em Vicente Pires. Eles entraram pela marmoraria. Eles pularam o muro da marmoraria, entraram dentro do condomínio. E aí desceram aqui para baixo. Os suspeitos são esses dois homens que aparecem nas imagens do circuito de segurança. Pablo narra com detalhes a ação dos bandidos. O jardineiro estava cuidando da casa. E aí o portão lateral estava aberto. Aí eles renderam todo mundo, tentaram assaltar o carro do jardineiro. E aí o carro não pegava. E eles tentaram empurrar o carro para o carro pegar. A todo momento aí os jardineiros em pânico. Dentro da casa, os bandidos se mostraram nervosos. Apontaram a arma para ela e falaram, se você não abrir em três segundos eu vou estourar a sua cabeça. A dupla de assaltantes obrigou a vítima a dirigir o próprio carro na hora da fuga. Que estava baleado, pediu para ela a chave do carro. Aí ela, tudo bem, a chave do carro está aqui. Não, vamos com a gente, vamos com a gente. Aí abordou ela e levou ela. Durante a fuga, os bandidos comentaram que haviam cometido outros crimes antes disso. Estava conversando com eles, mas por que vocês foram fazer isso? Aí ele, não, não quero voltar para a cadeia. Acabei de sair da cadeia, no saidão da cadeia. E ela tentando acalmar eles o tempo todo. Os filhos do casal de 19, de 14 anos, estavam em casa. Mas os suspeitos não perceberam a presença deles. E foram os jovens que acionaram o pai. Meu filho me ligou e aí eu acionei o grupo da Getop por telefone. E aí o grupo tático conseguiu fechar as cidades, né? A estrutural, a ida para Águas Lindas. Pablo conta que a esposa não se machucou. E acredita que tenha sido pela forma como ela reagiu à abordagem dos assaltantes. Ela foi muito calma nesse momento. Isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Porque ela é uma pessoa extremamente nervosa. E assim, ela me surpreendeu muito. Porque o relato dela a todo momento é sempre de serenidade, de paz. Ela a todo momento muito calma, transmitindo um sossego para os assaltantes, né? E na hora do sequestro, antes desse momento que ela pediu para descer, ele... Eu vou atirar na sua cabeça, eu vou atirar na sua cabeça. Ela, moço, eu estou parando o carro. E parou o carro e eles desceram. E dois indivíduos saíram em fuga a pé. Aí os policiais militares conseguiram prender esses dois indivíduos, voltando-se ao veículo. Lá estava a vítima que estava conduzindo o próprio carro, dando fuga a esses criminosos que estavam ameaçando ela. Lá dentro foi encontrada a chave do primeiro veículo roubado e também a pistola utilizada no crime. Inclusive, um dos criminosos, para surpresa de zero pessoas, ele tinha saído recentemente, na manhã daquele mesmo dia, no saidão aí do presídio. Você viu aí? Tocaram o terror em Vicente Pires. Tocaram o terror. E a grande discussão, sem dúvida nenhuma, é mais um criminoso, mais um preso, liberado na paputa para passar alguns dias em casa e que, em vez de aproveitar esse tempo ao lado de familiares e amigos e voltar no dia combinado, ao contrário, ele vai praticar crimes, horrorizar a cidade, estar de volta para a cadeia. É um debate antigo, e que a gente precisa falar, precisa falar, conversar mais sobre isso e torcer que as autoridades competentes possam trazer esse debate, amplificar ainda mais esse debate sobre o saidão, porque nessas condições que estão acontecendo, realmente a população do Brasil, não só do DF, fica bastante preocupada, porque é permitido por lei, mas muitos que estão saindo não merecem sair. Essa que é a verdade.